Três parados, escolas fechadas e milhares de manifestantes nas ruas. A França vive nesta quinta-feira um dia de protestos em massa contra o impopular adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que colocam à prova a credibilidade do presidente Emmanuel Macron. A reforma da Previdência é uma das principais medidas que Macron promoveu durante a campanha que levou à reeleição em abril, depois de um primeiro projeto em 2020, que foi abandonado com a chegada da pandemia. Eles apenas explicaram o que ia acontecer. Em nenhum momento as propostas que foram feitas pelos vários partidos foram mantidas ou inspiraram um projeto de reforma. Isso não é uma negociação. Há uma explicação do texto. Não é assim que acontece em uma democracia. E mesmo assim eles estão conduzindo a reforma da Previdência. Não dá para aceitar. Eu sei que muitos criticam os sindicatos, mas hoje podemos dizer que devemos agradecer. Eles conseguiram mostrar união apesar das diferenças. A intenção inicial do governo era estabelecer a nova idade para a aposentadoria em 65 anos em vez de 62. Mas a primeira-ministra, Elizabeth Born, definiu os 64 anos como idade mínima e antecipou para 2027 a exigência da contribuição de 43 anos para receber a aposentadoria completa. Esses dois pontos provocaram a rejeição social e sindical. De acordo com uma pesquisa da Ipsos, 81% dos franceses consideram uma reforma necessária, mas 61% rejeitam a proposta e 58% apoiam os grevistas.